É, pessoal, agora já é meia-noite, voltando pra casa. É ver, negra? Vai dar uma chuvinha que deu aí, eu peguei muito carrapato. Cachorra deu uma batida de um bicho aqui na estrada. É ver, negra? E aí, tá rasteando aqui, né? Tô acreditando que é um tatu, viu, galera? Tô acreditando que é um tatu. Vamos ver, acho que vai dar bom, hein? A viagem de hoje acho que vai ser perdida, não. Tá vendo, negra? Tô acreditando que é... Olha a cu, ó. É! Esse é o primeiro... Esse aqui é o segundo tatu da noite, né? Desculpa aí. Segundo tatu da noite. Primeiro não deu pra mim filmar, não. Foi muito rápido e ela coou e não deu pra mim filmar. Esse aqui eu tô filmando aí e gravando, né? Tá vendo? Tentar chegar lá direitinho. Ah, vai! O gásinho sujo, hein, galera? Ih! Ei, negra! Ei! O tatu tá correndo. Ei, negra! Daqui a pouco essa lanterna aqui acaba a bateria. Tem a hora que tá ligada. Ei, negra! Ei, negra! Tá rasteando, velho. Tá ali, ó. Olha lá. Dá pra ver direitão ela passando lá. Olha lá. Tá churrasse, Tiana. Tiana. Não posso ficar no caminho dela aqui. Em cima da batida, né? Olha lá, Tiana. Olha os perdigueirinhos. Olha os perdigueirinhos. E aí, ó. Devagar tá aprendendo, né? Olha lá, negra, vai! Olha lá, negra, vai! É, negra! Perdigueirinho lá. Tá aí, devagarzinho. A outra tá aqui, a fêmea. Aquela é o machinho. Aquela é o machinho. Isso aqui é a fêmea. Olha aí, que ela vai lá. Eu bati devagar. O lugar aqui é sujo, hein, galera? Sujo, 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 sujo. Vamos ver, hein? Aquela coa logo pra não ficar perdida aí com esse lugar sujo. Vê, negra! Lá, vai! É, negra! É, negra! É, negra! É, negra! É, negra! É, galera, os cachorrinhos meus tem quatro meses. Dois e oito dias de nascido. Já tá assim já, ó. Devagarzinho eu tô trazendo eles. Eu sei que é muito novo. Vai lá, negra, vai! Nega! Sei que é muito novinho, mas... Enfim, né? Eu só tenho essa cachorra pra caçar. Eu não tenho outros cachorros pra ajudar ela. Por esses motivos que eu tô trazendo eles logo, entendeu? Se eu tivesse mais cachorro, eu não trazia eles não. Deixava eles crescerem mais rápido logo. Ah, desculpa. Deixava eles crescerem, né? Mais. Mas, enfim. Tô trazendo pra poder ir aprendendo. Quando eu estiver com seus seis, sete meses, já tá ajudando ela a correr, né? Fazer de tudo pra eles não aguar, pra eles não estrupiar. Que aí, né? Fica doente. É doente esse cachorro. Tá vendo? A cachorra tá rasteando ainda. Eu vou... Vou pausar o vídeo aqui, galera. Pro vídeo não ficar muito grande. E nós volto. É, galera. A cachorra tá... Parece que é a cachorra cu aqui, ó. Esse buraco aí. Só que esse tatu, ele andou muito. Tô torcendo que esse tatu esteja aí dentro, viu? Tá muito estranho esse buraco. Muito estranho mesmo.